O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos. Os desarmamentistas têm um repertório de cenários apocalipsos sobre o que seria o nosso Brasil caso fosse mais armado. Ah, o Brasil vai virar um bang bang com a guerra de todos contra todos. É o Thomas Hobbes do Velho Oeste. Como se o país, com um histórico recente de 50, 40 mil assassinatos por ano, pudesse realmente piorar tanto assim. Quer dizer, né? Até que dá pra piorar. Quem sabe, caso o Brasil virasse uma Venezuela e se desarmasse ainda mais, acho que dá pra gente alcançar a marca dos 100 mil por ano, né? A gente pode chegar lá. Voltando ao assunto, tem os que dizem que com mais armas as criancinhas vão se acidentar. Tem os que dizem que as pessoas vão se atirar nas brigas de trânsito. E tem também aquele argumento pederasta de que o barulho dos tiros vão assustar e matar os cachorrinhos de infarto. Caramella, Cunicórnio, Penna, Pennywise, Harley Quinn, Pistola, Donald Trump, Giuseppe Conde, Kim Jong-un, Putin. Amigo, cachorro-raiz, porra. Cachorro-raiz correr atrás de bandido. A grande realidade é que o direito do cidadão deve ser garantido por muitos outros motivos que vão além da estatística. É fácil conseguir estatísticas que desprovem todos esses argumentos desarmamentistas. Mas, no máximo, isso é um argumento utilitarista. Essa é a grande realidade. Para quem não crê na verdade, ou nem mesmo no respeito ao que chamamos de direito à liberdade, a propriedade e a vida, restam o quê? Anedotas e muita estatística. Ou o cara pode ser aquele idealista que chegou àquela conversa de imaginar um mundo diferente, onde não haveria nem armas, nem desavenças e brigas. Mas aí eu deixo quieto, porque eu não desculpo com o maconheiro. Eu tenho um amigo que estava tocando na França naquele clube Bataclan em 2016, quando um grupo de terroristas islâmicos invadiram a boate e começaram a mandar bala em todo mundo. O pessoal se escondeu no banheiro e ficaram procurando alguma coisa para conseguir reagir. O pessoal olhou até para uma porra do frigobar pensando em como usar aquilo como uma arma. Não foi o suficiente o segurança da entrada. Se fosse no Texas, esses malucos já tinham levado bala logo na entrada. Certa vez, esse meu amigo, dando uma entrevista para a BBC, PNC, CNN, sei lá, perguntaram para ele se com esse acontecido ele não teria mudado a sua posição em relação ao porto de armas. Ele que era a favor. E ele respondeu muito simplesmente, disse, olha minha filha, eu adoraria que não tivesse violência no mundo e que ninguém tivesse arma. Mas até esse dia chegar, se é que ele vai chegar, o melhor é que cada um possa ter uma arma. E ele vai chegar, o melhor é que ele vai chegar, o melhor é que ele vai chegar.